A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou um seminário sobre as políticas públicas para pessoas com autismo. Atualmente, segundo os cálculos da Organização Mundial de Saúde, existem mais de 2 milhões de autistas no Brasil. O transtorno do espectro autista é de difícil diagnóstico e pode ser leve, moderado ou severo. O tratamento é complexo e precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar composta de diversos especialistas. Nós temos que pensar em várias situações que são situações bastante difíceis. A primeira situação, na realidade, é o diagnóstico precoce do autismo. Então, nós ainda estamos no Brasil e em muitos outros países do mundo em situações em que o diagnóstico é feito muito tardiamente. Então, se a gente for pensar do ponto de vista de uma revisão histórica, historicamente a gente diz que a mãe diz ao pediatra tem algo errado com o meu filho por volta dos 18 meses de idade, o pediatra concorda com a mãe por volta dos 3, 4 anos de idade e o tratamento começa por volta dos 4, 5, 6 anos de idade. Então, vocês veem que entre a mãe dizer algo está errado com o meu filho e alguma coisa ser feita a respeito, se passaram 4, 5, 6 anos. As famílias de pessoas com autismo sofrem com a ausência de atenção adequada pelo Sistema Único de Saúde e enfrentam dificuldade para inserir os autistas no ambiente escolar, sem professores capacitados e com a falsa sensação de inclusão. Os pais precisam se organizar politicamente para que eles sejam capazes de exigir práticas com evidência na educação regular, a fim de educação especial para pessoas com deficiência. Então, esse seminário tem esse sentido, de sinalizar que existem práticas que são eficazes, que são capazes de fazer as crianças com autismo aprenderem no ambiente escolar, mas elas precisam ser instrumentalizadas para isso, precisa ter formação de pessoal. Apesar de uma lei de 2012 reconhecer o autismo como uma deficiência, as políticas públicas ainda não chegam de forma satisfatória para aqueles envolvidos com o transtorno. Por isso, é necessário discutir o tema para sensibilizar e conscientizar mais as pessoas. Nós temos diretrizes, temos políticas nacionais, tanto na linha da assistência social, da educação e da saúde, mas o que nós ainda não conseguimos é fazer com que todos esses sistemas e essas diretrizes cheguem na ponta. Cheguem nos municípios, consigam atender as populações mais pobres. Existe um déficit, inclusive, de diagnóstico. Muitas famílias sequer sabem que seus filhos são autistas. Com a realização do censo no próximo ano de 2020, nós poderemos não só ter estimativas, mas como ter dados específicos sobre o que representa as pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, acredito que um evento como esse mostre que a Câmara dos Deputados está não só sensível ao tema, mas sendo protagonista das realizações e das implantações das políticas públicas para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida para todos os terros.